O Cine de Guaxupé está com vagas abertas para atendente de balcão, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, caseira, costureira de calçados, costureira de lingeries, costureira de roupas, doméstica, bastineira, repositor de supermercados, secretária, coordenador de marketing, garçom, motoboy, açougueiro deslaçador, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de recepção, auxiliar técnico de instalação de alarmes, barman, mecânico de motor a diesel, motoboy, padeiro confeiteiro, pizzaiolo, torneiro mecânico e vendedor.